Nessa tarde, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória da liberdade econômica. O objetivo dessa MP é reduzir a burocracia para facilitar o funcionamento das empresas. Regras trabalhistas também foram modificadas nesse texto. O presidente falou sobre as dificuldades enfrentadas por quem decide abrir um negócio aqui no Brasil. Você monta o negócio, vai muito bem, três, quatro meses depois aparece um montão de concorrentes. Você pode quebrar. E como é que você vai sair daquele negócio, tendo empregado 10, 15, 20 pessoas que entram na justiça trabalhista, que quase sempre dá ganho de causa para o empregado, nunca para o patrão. É quase uma regra isso daí. Então, para nós realmente podemos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente. Não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E no segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões.